Fala galera do meu canal, beleza? William, do canal Modo Aventura Ativado Agora eu mudei, coloquei casal, Modo Aventura Ativado Que sou eu e minha esposa Então a gente sempre tá em aventura Desde já mando um aoi pra galera que tá chegando nova aí Salve pro Mostoboy A galera que tá somando, tá mandando mensagem Pô, isso é muito legal Agradeço mesmo, olha que céu lindo atrás Tô aqui fazendo meu card, tomando minha vitamina D, né? Do sol Galera, vamos mostrar pra vocês que aqui em Montes Claros Parece que é a cidade dos lagartos, mano Esse muro aqui tá empecheado de largartixa O lagarto, caramba, sei lá o que que é Esse muro é do exército Véi, olha só o tanto Se você gostou já deixa aquele like, deixa aquele comentário Deixa o que você acha disso Aqui é a cidade das mangas e dos lagartos Dá uma olhada só Nossa, isso aqui é grande, hein? Tamanho desse Mano, por que que será que tem tanto lagarto assim? Tem dois, ó Olha isso aí Só o tamanho desses bichinhos Olha, o bicho não se assustou, não? Paradinho Por que que será que tem tanto desse aqui, mano? Por que que será, hein? Vêi, que loucura Olha, olha o tanto ali Tem mais dois ali na frente Ó, um aqui Outro ali Pode se mexer, ó Que legal Pelo menos eles comem os insetos, né Baratas, essas coisas Duas ali Veja Obrigado por assistir.